O que nós podemos dizer é que nós vemos hoje que existem novos nichos na advocacia. E esses nichos podem ser preenchidos principalmente pelos novos advogados, que procuram novas formas de trabalho. E com relação à geminação, ela é muito importante. Portugal é um grande mercado para os nossos advogados brasileiros. Muito importante, eu acho, para nós. Foi uma conquista, porque a gente vai poder trabalhar em conjunto com a OB de Portugal, da cidade de Guimarães, que é a primeira cidade, é a capital de Portugal. Onde começou, iniciou Portugal. E nós estamos fazendo já assinado esse tratado de geminação com a OB Santos. E já está a caminho outros. Portimão já está a caminho, já falta só a Sinagre, já houve uma concordância. Lisboa, Bruxelas, Lyon na França, Nimes, Lille na França, Múrcia, Panamá, Porto Rico. Por enquanto, faltam muitas cidades para a gente entrar em contato. Mas a primeira é mais difícil, né? E eu acho que vai ter... E São Paulo adorou tanta ideia que vai também adotar a questão de geminação. A OB São Paulo, que eu sou membro também, membro regional da comissão, O presidente é o Felipe Maluli, né? Está fazendo um trabalho brilhante em São Paulo também. E nós estamos aqui para somar. A ideia nossa é justamente somar. Futuramente nós pretendemos fazer também com universidades também. Várias ideias nossas. A comissão de São Paulo abraçou. Isso é muito importante, da questão de... No convênio, a gente tem um desconto em relação a cursos online, cursos de língua, cursos de aprendizado em Coimbra e em outros lugares também. É a globalização. O advogado não fica mais restrito aqui. A ciência e a tecnologia nós estamos utilizando. Assistir vídeos. Nós já fizemos isso para o videoconferência com a Áustria, por exemplo. Foi muito interessante. Estamos com a ideia de fazer um projeto muito grande para o ano que vem com outros países, também, inclusive a Tailândia. É abrir novos caminhos para o advogado. Na vida, tudo tem que ter um planejamento. Eu acho que é uma possibilidade. Ou você fica em Portugal e o Brasil ao mesmo tempo. Conheço diversos advogados que fazem isso. Para cuidar de questões brasileiras, de imigração, de contratos também. Então, eu acho que há uma possibilidade. E Portugal é abertura também para a comunidade europeia. Então, você estar em Portugal para ir para a Espanha, para a Itália, para a França, facilita bastante também. Eu acho que facilita. E também, a ideia também é para curso. Eu vou fazer um curso em Coimbra, por exemplo, ou em outro lugar de Portugal. Eu vou... Seria uma base de apoio a essas germinações. Eu acho que para isso, para o advogado, vai ficar muito interessante também. A Comissão de Turismo tem enfrentado algumas ocasiões sobre parcerias em relação a Santos, Bertioga, desenvolvimento do turismo, acessibilidade às praias, relacionamento com as questões de saneamento básico. Porque temos que tratar das águas, porque no final das contas, todas as águas vão cair no nosso mar. A questão do turismo está no artigo 180 da Constituição e a questão do meio ambiente é o ecoturismo, turismo ecológico. Que são as trilhas, outros equipamentos turísticos que podem ser criados eventualmente, como trilhas a ter acesso a onde tem as rochas, as partes marítimas que não são tão frequentadas. Enfim, alguns vínculos com guias de turismo também, para fortalecer tanto o turismo do Guarujá, quanto do regional, do litoral santista. Hoje em dia, o que nós estamos vendo a nível mundial, a nível global, né? A tecnologia. Hoje, o mundo é tecnológico. Então, essa fusão, esse primeiro workshop que nós estamos fazendo aqui, um lançamento aqui na OAB, em parceria com o Ciesp, o Centro das Indústrias, a Prefeitura, no apoio, eu acho que é a sementinha de muitos que virão, porque esse é o objetivo principal, hoje com a tecnologia, é estar trazendo os advogados, o empresariado, por meio da tecnologia, está empreendendo agora em Portugal, através das palestras que nós teremos aqui, como empreender no século XXI, o novo modo de empreender a nível mundial, tanto para o advogado que queira fazer um intercâmbio para estar advogando nas cidades portuguesas, bem como se ele, além de ser um advogado, ele querer ser um empreendedor, hoje nós temos diversas magnitudes, diversos meios que ele pode estar empreendendo. Hoje, através do seu próprio smartphone, você consegue empreender, porque nós temos aplicativos como o Zoom, você está aqui no Brasil, você se reúne com várias pessoas do mundo inteiro, então é um ganho para a cidade de Santos, é um ícone hoje a OAB e o Ciesp e a Prefeitura estarem juntos para estar nesse lançamento, nessa divulgação desse primeiro workshop, eu acho que vai ser um sucesso e tem tudo para fomentar a Baixada Santista para o resto de todas as outras cidades a nível Brasil, a nível mundial está pegando esse modelo de workshop. A gente tem lá no próprio Ciesp, que é a indústria 4.0, então através dessa indústria, dessa informatização, a tecnologia é o futuro, porque até um estudo feito pelo próprio Sebrae, pelo Ciesp, o que acontece? Hoje existem profissões que daqui a 5 anos não existirão e nos próximos 5 anos existirão atividades que a gente nem imagina. E essa é a sementinha, falar de como empreender no século XXI. O Ciesp, a OAB, com as cidades portuguesas, até a fala um pouco parecida, eu acho que esse primeiro workshop, até a comunicação fica mais fácil, então assim, a globalização, essa internacionalização, eu acho que por isso que a gente escolheu o país de Portugal, a cidade de Guimarães, para a gente estar fazendo esse primeiro intercâmbio, até mesmo esse intercâmbio tecnológico, então para estar podendo apresentar esse programa, essa inovação e esse primeiro lançamento. Quando você pensa em empreender e você pensa aí para fora do país, Portugal tem o nosso idioma, então você não tem aquela barreira, por exemplo, de um inglês, até do próprio espanhol que tem as suas diferenças, então eu acredito que o Portugal em si vai facilitar esse primeiro passo do brasileiro que quer expandir um negócio, que quer sair dessa zona que o Brasil está vivendo, então Portugal vai atrair dessa forma a gente. Se a gente pensar que cada um só tem 24 horas no seu dia, então você não ia conseguir estar aqui, estar em Portugal, estar nos Estados Unidos, estar na China, e esse mercado ele traz para a gente essa possibilidade. Então, enquanto eu estou dormindo, tem gente fazendo negócio na China, enquanto eu estou aqui, tem gente fazendo negócio em Portugal. E essa diferença é que a gente não precisa se preocupar com a logística de entrega. Então, a gente tem a nossa sede em Portugal, a fábrica, a matriz fica nos Estados Unidos, mas toda essa logística é a empresa que se carrega. E a gente faz essa parte de divulgação dos produtos, que são incríveis, e Portugal está se entendendo bastante, ele tem esse cuidado também com a saúde, com a beleza, porque eu falo, não conheço ninguém que não queira ficar mais jovem e mais bonito. Bom, a primeira coisa que eu escutei a vida inteira é, vá para a escola, estude, passe em uma boa faculdade, tenha um bom emprego, fique o resto da sua vida e pronto. Só quando estava na faculdade, eu fiquei pensando assim, eu não quero isso para a minha vida, sabe? Está todo dia no mesmo lugar, nas mesmas condições, e quando eu for mãe? Eu não vou conseguir. Então, ali na faculdade, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu não posso acertar que seja isso. Então, da época da faculdade, eu já sabia. Que eu não queria ser CLT. Eu já me formei com essa necessidade de fazer o meu horário, fazer o meu tempo. Então, hoje eu tenho uma filha de 4 anos e que meio período do meu dia é dela. Então, desde que ela nasceu, eu sou dela, vai trabalhar comigo. Então, a gente, com o empreendedorismo, me trouxe essa facilidade que a gente sabe que, infelizmente, não são todas as mães que conseguem ter essa parte. Só que eu tenho uma empresa, no modelo tradicional. Só que, com isso, eu vi que eu tenho que estar muito presente. Querendo ou não, por mais que você empreende, você acaba pensando que... Quando você fala, poxa, eu não vou trabalhar CLT, eu vou abrir uma empresa. Só que você vira escravo do seu negócio, que sábado, domingo, você está ali o tempo inteiro. Porque você tem que produzir. E quando eu conheci esse mercado, não. Eu vi que, óbvio, eu vou trabalhar muito. Vai chegar o momento que eu estou viajando, que a gente estava em gramado agora. E eu estava fazendo negócio e conhecendo pessoas em gramado. Então, a gente não pode fazer essa facilidade de negócio. Então, é um outro modelo que eu acho que favorece muito quem não gosta dessa rotina fixa. Isso é muito interessante. Se fosse há dois anos atrás, eu nunca estaria aqui conversando com você. Porque eu era a pessoa mais antissocial do mundo. Porque eu achava que só o computador me bastava. E quando eu conheci esse modelo de negócio, eu falei assim, poxa, são pessoas. Então, é você estar conectado com eles o tempo inteiro. E isso me possibilitou conhecer pessoas de diversos lugares. Que antes, no tradicional, eu não conseguiria. Então, realmente, o network é tudo. E hoje, assim, é você se preocupar com a pessoa em si. O que ela está precisando? Qual é a sua necessidade? E não só com você mesmo, que normalmente a gente sabe, né? Para, no modelo tradicional, para você virar presidente, você precisa que ou o presidente se aposente, ou o presidente acabe falecendo ou saia por algum motivo. E no nosso negócio, não. Um vai ajudar o outro. E é o que eu acho mais engrandecedor mesmo. Olha, a gente está com uma parceria super legal, tanto com o Ciesp, como com o Sebrae também. Que o Sebrae, para mim, é muito importante. Que ele tem essa parte do empreendedorismo. E o Ciesp, a gente teve uma parceria com ele, com isso de trazer, levar esse modelo de negócio para novos empreendedores. Porque tem muitas pessoas buscando esse modelo, mas não sabe o que é, como fazer. Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma barreira aqui no Brasil de preconceito que nos outros países a gente não encontra. E aqui a gente ainda sente um pouco desse pré-julgamento das pessoas, sem conhecerem o que é o marco de relacionamento. É o que eu falo. Opinião, todo mundo vai dar. Eu não sou advogada, então eu não posso dar uma opinião sobre um caso. Da mesma forma que a pessoa que nunca conheceu o marco de relacionamento, não sabe. Antes de pesquisar, não se pode também dar essa opinião, mas não é o que acontece no dia a dia. Então, eu falo, opinião todo mundo sabe dar. Mas sempre procura aquela pessoa que já conhece o mercado, que faz. Então, a gente tem o Robert Kiyosaki, o Mark Zwergen, que todos apoiam e falam o porquê de se desenvolver esse modelo de negócio. Eu penso que sim. Penso que essa relação particular entre as ordens dos advogados, reflete justamente essa proximidade que existe entre a comunidade de Santos, a cidade e a região, a área metropolitana, vamos chamar assim, de Santos. E Portugal. Primeiro, porque como diz, e bem, Santos é realmente um local de acolhimento de uma comunidade portuguesa vasta e substantiva e antiga. Nós não nos podemos esquecer que uma boa parte da comunidade portuguesa residente, pelo menos nesta região do Brasil, entrou por Santos. Chegavam ao Brasil via Porto de Santos. Depois foi aqui em Santos e, enfim, um pouco no estado de São Paulo também, Santos, na própria cidade de São Paulo, que se começou a estabelecer desde o início da colonização o vínculo entre Portugal e o Brasil, não é? Em terceiro lugar, isso não é só história antiga, quer dizer, é uma história atual. As pessoas continuam a estar aqui, as famílias continuam aqui a viver. Muitos renovaram esses vínculos depois de 1974, em 75, quando houve um novo fluxo de chegada de portugueses ao Brasil e, mais uma vez, muitos por via Santos e no estado de São Paulo. E, portanto, digamos que a vinculação entre as ordens dos advogados acaba por ser um pouco o reflexo disso tudo. Onde há comunidades, há negócios. Onde há negócios, há questões jurídicas que se colocam. Onde há questões jurídicas que se colocam, há advogados. Há, enfim, todos os mecanismos de justiça. E é normal que as entidades de justiça dos países acabem por encontrar, por causa da resolução das questões que têm de ser resolvidas. Tchau, tchau.